Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal para mostrar um boneco que foi a pedido, tá? E além da demonstração, né? Eu vou mostrar ele. Além disso, eu vou fazer, vou mostrar para vocês como eu fiz ele, tá? Alguns detalhes de como eu fiz ele. Não é um passo a passo completo, mas é um pequeno, né? Só uma explicação de como eu fiz ele, tá? Então, esse personagem, esse bonequinho é o Fox. Esse bonequinho aqui é do FNAF. Aqui, ó. Mostra os detalhes dele primeiro, tá? E como foi que eu fiz ele. Fiz dessa maneira aqui, desse jeito, tá? Pessoal. Aqui, ó. Primeiro eu vou tirar a cabeça, a cabeça é retirável. Primeiro eu vou mostrar o rosto, né? O rosto dele não ficou tão, tá? A pintura não ficou muito legal, muito perfeito, né? Mas foi o que eu pude fazer, tá, pessoal? Então, eu vou tirar a cabeça dele aqui, que ele é, a cabeça dele é retirável. Aqui, os braços dele eu fiz assim, ó. Vou mostrar logo o braço, né? A cabeça, vou mostrar como eu fiz ela, tá? Então, vamos lá. O passo a passo é isso. Vou mostrar como é que eu fiz. Aqui, os braços dele, ó. Os braços dele aqui, ó. É retirável isso aqui, essa parte aqui dele sai, ó. Ele encaixa. Ó, sai as pernas também. Ó, sai as pernas. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu fiz essas partes aqui do corpo dele, tá? Primeiro, vamos começar pela... Valeu. Aqui. Os braços. Foi um papel desse. Desse papel aqui que eu colo uma folha, né? Drogada. Fica um pouco... Espera aí, tá, pessoal? Voltei, pessoal. Então, vamos continuar, né? Fui resolver algo aqui, casa. Mas já estou de volta. Então, aqui os braços aqui, ó. Foi com papel assim, adobado, né? Uma folha. Colada. Pra ficar assim, a camada assim, meio assim. Aí, peguei aqui assim, ó. Fiz um canudinho, né? Aqueles canudinhos. Aqueles tubinhos, né? Que eu chamo tubinho, canudo. Isso aí. Aí, deixa a abertura aqui, ó. Vocês pegam um palito, algo que possa... Algo que possa abrir aqui, ó. Tá? Pra deixar ele... Pra poder... Encaixar com a fita. Eu fiz com a fita clepe. Aqui, ó. Uma fita clepe, né? E dei pra fazer as duas partes do braço dele. Uma vem pra cá. E a outra vem pra cá. Aí, aqui o corpinho dele, eu fiz assim, ó. Cortei um pedaço de papel desse. Essa camada. Só que essa camada aqui, pessoal, é um pouco mais grossa, tá? É um pouco mais grossa. É como essa aqui, ó. Que é duas folhas dessa aqui. Duas folhas dessa aqui. Duas folhas de caderno. Drobada dessa maneira. Depois colei uma na outra. Aí, deu isso aqui, ó. Grosso. Mas se vocês quiserem fazer, quiserem fazer esse modo de boneco. Com folha só. Uma... Camada assim, né? Drobada. Uma folha só. Drobada. Então, eu peguei aqui. Cortei. Ó. Pra fazer o corpo, tá? Aqui. Cortei, ó. Aí, enrolei aqui, ó. Né? Vou colar aqui, tá? E colei com... Deixa eu... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Ó. Peguei assim, ó. Fiz um tubo, né? Eu chamo de tubo. Vou colar pra vocês verem. Colei com a fita clepe, que é uma coisa mais rápida, tá? Vamos ver aqui. A pessoa mede aqui. Eu medi aqui, né? O tamanho do corpo que eu queria. O boneco. Para o boneco. Então, colo aqui. Pra segurar. Ó. Colei. E se quiser drobar assim ao contrário, pra fita ficar atrás, né? A colagem. Ou seja, faz ao contrário assim. Ó. Pronto. Vai ficar assim. A frente dele vai ficar essa. Aí, peguei outro. Né? Que é a parte de baixo. Essa partezinha aqui, ó. Né? Que parece uma cueca. Pronto. Peguei uma fita. Novamente. Aqui, ó. Cortei uma fita aqui. Dessa grossura aqui. E enrolei. Como eu fiz o corpo, tá? Fiz um tubo assim. Mais curto. Depois, dei um corte de um lado e de outro. Pra ficar esse formato aqui. Que é isso aqui, ó. Esse formatozinho aqui, ó. Que parece uma cuequinha, né? Pronto. Depois, eu fui. Escolei também. Escolei aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Fica até o final do vídeo. Se você quer ver, né? Como que eu fiz esse fox, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a cola. Tá, pessoal? Que eu colei no lugar errado. No lugar errado. Ajeita aqui. Pronto. Colar. Eu tô colocando fita, tá? Porque eu acho uma coisa mais rápida. E eu pinto com, né? Eu pinto com, com tinta, né? Tinta guache. Essas coisas assim. Aí, não vai fazer diferença. Porque vai pintar por cima da fita. Aí, se vocês fizerem com papel. Com papel não. É. Colar com papel. Não, colar com cola, né? Tá? Pronto. Aqui, ó. Pra ficar da mesma... Do mesmo jeito do corpo. Aí, eu peguei aqui, ó. Pra fazer... Tive que colocar um canudo, né? Um canudo aqui, ó. Um tubinho. É um tubo desses finos, tá? Esse aqui, ó. Que eu já tenho pronto aqui, ó. Esse aqui, ó. É onde... É esse canudo aqui, ó. Onde vamos encaixar aqui, né? Aqui embaixo, aqui. Aqui, ó. Ó. Encaixei até o final. Ó. Como vocês estão vendo, ó. Deixei aqui aberto e aqui aberto. Pra colocar... A perna, né? Que temos que fazer a perna. Que dê pra encaixar aqui, ó. Aqui. E encaixar a outra perna. Aqui. Do lado. Deixa eu ver se vai... Pronto. Ó. Vai ficar assim, ó, pessoal. Tá vendo? Esse canudinho aqui, ó. É um canudo mais fino. Que é onde vai encaixar no canudo mais grosso. Nesse canudo aqui, que é feito a caneta, com a caneta. Tá? Canudo mais grosso. É esse que é feito com a caneta. E esse fininho aqui, ó. Esse mais fino. Vocês fazem a olho mesmo, tá? Vocês fazem um canudinho, né? Que eu não tava explicando aqui, ó. Faz um canudo. E mede pra ver... Assim, a grossura, né? Que dê pra encaixar aqui. E não ficar muito folgado, né? Ficar também tão apertado. Então, é esse canudinho aqui que eu fiz, ó. Que é onde vai encaixar nesse daqui. E esse daqui, pessoal. Esse grosso aqui. Ele vai ficar aqui no corpo do boneco, ó. Ó. Tá vendo aqui? Cadê o corpo do boneco? Pronto. Esse aqui, ó. Que eu deixei passando. Porque esse boneco, ele tem esse formato aqui, ó. Passando aqui, que é no meio, né? Que é que nem tipo... Um ferro. Eu não sei o que que é, tá? Mas, se você ver a imagem, vocês vão ver. Pronto. Aí, deixa passando aqui, ó. Mede, tá? Ó. Canudo grosso, tá? Depende do boneco que você for fazer. Eu fiz assim, porque é o modo desse boneco aqui, tá? Aqui, ó. É o modo do boneco. Mas, pra fazer outros tipos de boneco, né? Não precisa deixar isso aqui, né? Que isso aqui, conforme esse boneco, ele tem isso aqui. Se for um boneco que não tenha, vocês podem deixar do tamanho do corpo. Só, simplesmente, pra encaixar essa parte aqui, ó, né? Que é do corpo do boneco, né? No caso. Pronto. Aí, aqui, ó. Cola aqui. Eu colei, né? Vamos dizer assim, que eu fiz, né? O boneco, então, eu, né? Colei. Colei aqui. Aí, tem que ter outro fino desse aqui, ó. Que dê pra encaixar aqui, pra deixar, ó. O pescoço. Vou tirar dali, né? Vou mostrar pra vocês. Então, aqui tem que ter dois desse. Um pra encaixar aí em cima, pra deixar a parte do pescoço. E um pra deixar aqui, que é onde vai encaixar aqui, pessoal. Ó. Né? É porque eu não tenho... Deixa eu ver se eu tenho. Tenho. Vou fazer aqui. Vou fazer assim, né? Vou colar. Ó. Vou colar essa parte aqui, ó. E daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal. Voltei. Colei. Ó. Colei aqui. Vocês estão vendo, tá? Aqui. Agora, vamos... Encaixar. Vamos colar esse aqui, ó. Que é o fininho que eu falei. Agora há pouco. Vamos colar aqui. Ó. Assim, ó. Ó. É onde vai encaixar aqui, ó. Eu fiz assim, tá? Ó. Pra deixar essa abertura aqui. Ficou um pouco largo, mas... Já como eu já colei, né? Pronto. Ó. Então, vamos... Vou colar aqui, ó. E daqui a pouco eu volto. Pronto. Voltei. Colei aqui, ó. É onde vai encaixar aqui. Ó. Encaixou. Pronto. Ficou a parte aqui da onde vai encaixar a perna, né? Onde teremos que fazer a perna. E o outro canudinho que eu falei. Ó. Fino. É onde vai encaixar aqui, ó. Pra ficar o pescoço, tá? O pescoço. Vocês colam lá. Né? Coloca cola e cola dentro. Assim, o tamanho que vocês querem o pescoço, né? Pronto. Vai ficar assim, ó. Aí, aqui... Aqui faremos a... A perna, né? Vamos fazer a perna. A perna é um canudo desse aqui, ó. Fino. Tá? É um fino que também dê pra encaixar essas partes aqui, ó. Essas duas partes aqui que é da coxa, né? Do boneco. Essa parte aqui, ó, pessoal. Tem que ter um fino desse. E encaixar esse aqui dentro do fino que eu vou fazer agora. Eu vou fazer dois desse aqui, ó. Dois finos. É onde eu vou encaixar a coxa do boneco. E daqui a pouco eu trago mais pra vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui, ó. Eu fiz as duas pernas, né? Do boneco. É onde vamos encaixar aqui, ó. Ó. Vamos encaixar aqui, tá? Fiz grande, mas vocês vão ver. E aí eu vou ter que cortar o tamanho, né, das pernas do boneco que eu quis, né? Aqui, ó. O tamanho dessa aqui. Tá? Então vamos cortar. Vamos medir. Até aqui, mais ou menos. Vamos lá. Vou cortar aqui, ó. Cortei uma. E cortei a outra. Tá? Tá aqui, ó. Fiz assim, tá? Ó. Vocês podem ver que encaixa e desencaixa. Ó. Pronto. E ficou assim, ó. Formato. As pernas do boneco. Coloca assim em cima pra ver se ficou igual. Pronto. Aí aqui, nós vamos pegar esses canudinhos aqui. Que é a coxa do boneco, tá? Das pernas do boneco. Aqui nós vamos encaixar. Mas vamos ter que fazer esse formato aqui, ó. Cortar aqui, ó. Do lado. Ó. Fiz aqui, ó. Como foi. Que é onde vamos encaixar aqui. Ó. Aqui. Pronto. E fica certinho aqui assim. Ó. Como vai ficar. Acho que essa coxa ficou grande, né, pessoal? Vou cortá-la um pouco. Corta. Cortar as duas iguais. Deixa eu ver aqui. E aqui. Vamos fazer ao contrário aqui. É uma de um lado e outra de outro. Deixa eu cortar aqui e ajeitar aqui. Pronto. Aqui, ó. Encaixa aqui. Aí aqui, né? Desse lado aqui. Fica desse lado. Que é onde vai encaixar aqui, ó. Ó. Que é a coxa do boneco, né? Que encaixa até chegar no final mesmo aqui, ó. Aqui, ó. Aí, aqui. Pegamos o outro. Aqui, ó. Encaixamos. Ó. Encaixamos direitinho. Aqui pode não estar, né? Porque tá na câmera, pessoal. Aí a pessoa fica meio... Quando tá fazendo à vontade. Sem ser fora da câmera, né? Aqui, ó. As duas coxas. Aí, aqui. Isso aqui é pra não ficar assim, tá? Vocês tentam colar dentro, tá? Aqui, assim, ó. Né? Ajeitar aqui. Desculpa o barulho, tá, pessoal? Aqui, aqui. A vizinhança logo cedo. Pronto. Aqui, vocês tentam colar. Cola. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Mede, né? O tamanho que já tá certinho aqui. Pra coxa ficar no lugar certo. E cola isso aqui também, tá? E aqui eu não fiz a articulação. Ó. Como vocês estão vendo. Mas esse pezinho aqui também se sai, ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Que vai servir também como um sapato, uma sandália. Se a pessoa quiser tirar, né? Ó. O pezinho dele foi de camada grossa. Eu fiz um canudinho fino, ó. E rasguei um pouquinho o papel. E colei esse canudinho aqui, ó. Fiz o formato do pé dele. Coloquei esse canudo mais fino que esse, né? Abri, né? Peguei um palito. Pode ser um palito de churrasco. Algo que posso abrir pra deixar afogadinho. Pra poder encaixar o pé, ó. Aqui. É só girar assim, ó. Ó. Coloca do lado certo, né? Que quer que a perna fique... O pezinho fique. O sapato, ó. Pronto. Aí aqui ficou assim, ó. Já tá quase, né? Pronto. Aí só aqui... Pronto. Faz o pezinho. Faz desse jeito que eu mostrei pra vocês. Eu não vou fazer porque vai demorar muito, tá, pessoal? Então, são alguns detalhes que eu tô mostrando pra vocês como eu fiz, né? Esse... Pronto. Aqui é assim, ó. Ó. Encaixou. Deixa eu ver aqui. Aqui pode girar o corpo dele, ó. Ó. Pode girar o boneco. Aqui tem que fazer dois furinhos, tá? Pra vocês pegarem algo que possa fazer dois furinhos. Dois furos. Um furo aqui e um aqui. Eu digo dois porque é um aqui do lado e de outro. Aonde vai encaixar essa fita aqui, ó. Que leve. Aonde eu encaixei, no caso, eu fiz, né? Furei e deixei por aqui por trás. Aqui assim, ó. Do canudo. Né? Aí só ficou assim, ó. Por dentro. Ó. Aonde vai encaixar, né? O canudo, né? Do braço. Esse canudinho aqui. Faz um canudo desse aqui. Que deixa a abertura. Encaixa, né? Depois que coloca por aqui por dentro. Sai aqui. Vai ficar assim. Aí vocês encaixam aqui, ó. Ó. No canudo. Encaixa ele aqui, ó. Tá vendo? Ó. No canudo da grossura do braço que vocês quiserem. Por isso que fica assim, ó. No olhinho, ó. O movimento, a articulação dele, ó. Leva o braço até em cima. Aqui. Foi só drobado mesmo. Tá? Já foi drobado aqui, ó. Depois do braço. Pronto. Pronto. Aí aqui o canudo coloca aqui. É o braço. Do boneco. Droba, né? Já faz o formato do braço do boneco. Aí já vai ficar assim, ó. Ó. Dá pra vocês verem, né? Dá pra pegar, né, pessoal? Ó. Pronto. Vai ficar desse mesmo jeito. No caso, né? Que eu fiz assim, tá? Porque foi esse bonequinho aqui. Ele ficou desse formatozinho aqui. Tem isso aqui. Pronto. E a cabeça é um canudo desse grosso aqui. É o tamanho da cabeça que vocês querem. Tá? Vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu fazer um exemplo. Aqui. Vamos dizer a cabeça agora, né? A cabeça do boneco. Pega um canudinho desse grosso aqui, ó. Mede o tamanho da cabeça do boneco que vocês querem. Tá? Deixa eu fazer um aqui rapidinho. Se vocês quisessem a cabeça do boneco assim. Se for desse jeito. Ó. Faz de conta que aqui é o rosto do boneco. Vocês pegam esse canudinho aqui. Que é onde vai encaixar aqui, ó. Onde a cabeça vai encaixar. Esse canudinho aqui. Vocês colam o rosto do boneco aqui nesse canudo. Que é onde vai tirar, né? Colocar. Ó. Vai girar. Esse modo de rosto, tá? Se vocês quiserem assim. Pronto. Vai aqui. Tá? Depois pega um papel desse. Um pedaço, ó. Fiz esse formatozinho aqui. Dobado. Depois cola aqui, ó. Cola aqui. Agora se vocês quiserem assim. Quiserem a cabeça. Assim. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Fizerem a cabeça assim. Desse jeito aqui, ó. Um tubo. É. Aí pega esse tubinho aqui que eu falei. Que é o que vai encaixar aqui. Né? E tenta colar aqui, ó. Ou se não faz assim, ó. Ó. Esse tubo ficou grande, né? Mas você vai fazer conforme o tamanho da cabeça do seu boneco, tá? Vocês enrolam. 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 Ficou fina a cabeça. Vocês fazem uma fita mais... Uma fita dessa aqui. Mais comprida. Pra poder dar o formato do seu boneco. Ou se não, vocês fazem um tubo assim. Tamanho certo. E tenta colar aqui nesse tubinho, tá? Ó. Nesse tubinho aqui. Né? Vou cortar mais um pouco aqui pra mostrar pra vocês. Pronto. Vou fazer uma fita com esse... Camada mais grossa. Fica melhor pra fazer a cabeça, tá? Deixa eu cortar aqui. Ó. Pega uma fita dessa, ó. Pronto. Vamos agora. Cadê o pescoço? Pronto. Aqui é o pescoço. Aí vocês... Vocês fazem assim. Vamos fazer. Porque já como tá agrochado, tá? Pronto. Faz uma cabecinha dessa aqui, assim, ó. Ó. Um tubo. Tá? Corta. Ó. Ó. Vejam. Cabeça aqui. Vocês escolhem a largura da cabeça, né? O tamanho. Tudo. Aí vamos colar aqui com fita. Eu colei com fita. Quer dizer. Essa cabeça desse boneco. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Eu não fiz dessa maneira, tá? Mas eu acho que dessa maneira é mais fácil. Depois que eu fiz é que eu pensei, né? Porque eu faço as coisas a olho assim. Aí não penso na hora. E depois é que eu... Pronto. Aqui, ó. Aí aqui. É aqui, né? Esse canudo aqui é grosso. Esse é o fino. Que eu já expliquei, tá? É onde eu colei já. Esse do boneco. Pronto. Esse aqui ficou... Deixa eu ver se ficou do tamanho da cabeça. Ficou grande. Que tem que ser do tamanho... Do tamanho da cabeça. Então, bora lá. Aqui. Aí vocês tentam colar aqui, ó. Tá? Cola aqui pra deixar meio achatadinha. Não precisa deixar o tubo mesmo, né? Ó. Pronto. Aqui. Ó. Cola aqui assim no meio, ó. Aperta assim um pouquinho pra cola pegar. Deixa a cabeça um pouco meio achatadinha. Não precisa ficar do modo que tubo. Pronto. Aí depois de colada, ela vai ficar aqui assim, ó. Vai encaixar a cabeça do boneco. Ó. Do tamanho da cabeça que vocês quiserem. Pronto. Aí fica aqui. Depois de colada, ela vai girar, né? Ela vai sair. Saiu assim porque não tá colada, tá, pessoal? Eu vou colar e daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal. Voltei aqui, ó. Colei, ó. Colei aqui dentro. Aí, aqui, fazemos o quê? Encaixamos aqui, ó. No corpo do boneco. Vai ficar o bracinho aqui do lado, né? Tem essa fita aqui que eu não vou fazer o braço, mas eu já expliquei. Vai ficar assim, ó. Ó. E a cabecinha vai ser assim. Se vocês quiserem desse modo. Se não quiser, faz aquele canudo que eu falei. Né? Faz o canudo desse grossinho. E coloca a cabeça do boneco, o rosto do boneco aqui em cima. Depois, atrás, vocês dão um jeito. Faz do modo de vocês, tá? Que essa cabecinha aqui eu fiz desse modo aqui, ó. Porque foi de primeira. Eu faço a olho mesmo. Foi o tubo que eu coloquei na cabeça do boneco. Eu fiz a cabeça, né? O rosto dele assim, ó. Como vocês estão vendo. Batido, né? No caso. Depois, eu peguei o canudo que eu colei aqui, ó. O canudo grosso, né? O tubinho grosso. Colei no rosto do boneco, né? Por trás. E depois coloquei um papelzinho desse que eu falei pra vocês. Aqui, ó. Drobei assim, ó. Ó. Coloquei cola aqui, cola aqui. E fiz assim, ó. E fui fazendo o formatozinho assim, ó. Onde colou aqui e colei aqui. Aí ficou assim. Então, agora vamos colocar a cabeça do boneco, ó. Vamos colocar o corpo dele, né? Da finalidade, né? Ao vídeo, né? Ao passo a passo. E ao mesmo tempo, mostrando o Foxy. Do FNAF. Se chama assim, tá? Aqui o outro pé dele. Deixa eu ver aqui assim. Pronto. Aqui, ó. Acho que deu pra vocês pegarem, né, pessoal? Então, aqui. Além de mostrar, né? O boneco que eu fiz. A pedido. Me pediram pra me fazer esse boneco. Eu fiz dessa forma, tá? Não sei se era dessa forma que queriam. Porque eu não vi. Do modo que me pediram, né? Porque tem modo batido. Modo tal, modo tal. Então, eu fiz desse modo aqui. Né? Que eu achei o modo mais parecido com ele, né? Idêntico ao personagem, ao boneco. Tá? Do modo que ele é, ó. Ó. Gira aqui, ó. Ele vira de lado. Gira a cabeça. Ó. Tomado pro outro braço. Articulado. Dessa maneira que leva os braços até em cima. Ó. Leva pra baixo. Aqui assim, ó. Ó. Leva pra frente. O pezinho. Que pode ser um sapato, né? Dele aqui é... Eu acho que eu não sei. É o pé dele mesmo. Eu fiz assim pra tirar e colocar. Aqui as pernas. Coloca e se tira. Tudo de encaixe, ó. Ó. A maioria. Só os braços que não foi de encaixe. Foi dessa maneira aqui. Que eu achei melhor pra fazer. Pra movimentar o braço do boneco. Então, é isso aí, pessoal. Então, tá aqui o Fox do FNAF. Espero que tenha gostado. E você que não é inscrito no canal. Então, se inscreva no canal. Deixe o like. Compartilhe geral. E não esqueça de ativar o sininho. Para você ver todos os vídeos que eu postar. Então, é isso aí. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Comente se você gostou. Comente se você... É... Entendeu, né? O pequeno passo a passo. De como eu fiz esse boneco. Esse modo de boneco, né? Que eu também já tenho um vídeo aí. Explicando como fazer esse modo de esqueleto. Através de canudos, né? Tipo tubo, né? Que eu chamo tubo de papel. Eu fiz um tutorial. Então, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Fui!